Música Páras tú dí kio Tú dí kio Góra dín pe Kuchu měrí át Máyegé Kuchu měrí át Máyegé Música 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 O o o o o tera amor, o o o o o o É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é E o outro falo assim. O outro falo também! Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso?